E quarta-feira é dia do Você Sabia? Francisco Rento Lopes, mais conhecido como Paco Rento. Esse espanhol, que jogava de ponta esquerda do Real Madrid, tem recordes que jamais foram superados. Na década de 50, o Real mandava na Espanha e na Europa com um time inesquecível, com o de Stefano, Puskas e outros. No meio dessas feras, estava Paco Rento. Um ponta rápido, habilidoso, que jogou 18 anos no Real e levantou 24 troféus. Sendo 12 do Campeonato Espanhol, nenhum outro jogador conseguiu isso. E ele venceu nada mais nada menos do que seis Ligas dos Campeões. Uma façanha impressionante. Cristiano Ronaldo e Messi, quatro vezes. E tem chances de igualar ou superar a marca. Francisco Rento está vivo e tem 83 anos. E foi o jogador que mais vezes conquistou a Liga dos Campeões.